MUNDO PITA Eu acho que a coisa mais maravilhosa do sentimento é que ele não precisa de tradução A emoção, ela não precisa de tradução MC Danita Entendeu? Entendi Onde quer que tenha bolo quente no forno Um chazém no forno a esperar a gente Onde quer que o clima peça abraços em torno Pra porno alguém que quer o presente Sempre O sol reluzente dá pra vida contorno Brilha cintilante como joias e adornos Ansiosamente a gente aguarda o retorno E torna a encontrá-lo contente Porque no fundo, no fundo, no fundo nós sente Que o mundo sozinho seria impediante O amor é o tempero que o faz interessante E só se trava coletivamente Viu? A, M, M, O, R A, M, O, R Mas continua em frente Por onde for, saiba só o amor Pode ser água, terra, semente e tudo de bom Tudo de bom Por onde for, saiba só o amor Pode ser água, terra, semente e tudo de bom E se, tudo de bom Tudo certo, tudo certo Tudo de bom Tudo de bom Onde quer que a lua lhe acompanhe quietinha Uma rede sua numa tarde quentinha Abrigos são amigos pulando amarelinha E a bola caiu lá na vizinha Onde se quer ficar e que se tem mil motivos Onde os beijinhos podem ser curativos Lá onde as histórias transbordam dos livros Onde a gente se sente mais vivo Porque no fundo, no fundo, no fundo, no fundo nós sente Que o mundo sozinho seria impediante O amor é o tempero que o faz interessante E só se prova coletivamente Entendeu? A, M, O, R Mas continue em frente Por onde for, saiba só o amor Pode ser água, terra, semente e tudo de bom Tudo de bom Por onde for, saiba só o amor Pode ser água, terra, semente e tudo de bom Só o amor Tudo de bom Só o amor Que no jimbo Só o amor Tudo de bom Só o amor Que no jimbo Só o amor Que no jimbo Tchau, tchau.